As altas temperaturas e também a falta de chuva dos últimos meses foram os responsáveis por uma triste realidade em Aracatuba. A lagoa 3X, que é muito tradicional, usada pela população para pesca e também um lazer, secou por completo. Uma cena bastante impressionante. Vamos ver? Um dia bonito como esse, o sol brilhando nesse céu azul sem nuvens, aparentemente um dia perfeito para pescaria, né amigo? Opa, hoje está ótimo. Está pronto para pescar? Boa sorte então e boa pesca. Valeu, obrigado. Seria um dia perfeito se não fosse essa a realidade da lagoa 3X. Na memória dos pescadores, os dias em que eles pescaram aqui diversos peixes e tiveram momentos muito felizes. Mas agora a realidade é essa, uma cena dramática e que parte o coração daqueles que aqui já vieram pescar. Porque, infelizmente, a pescaria ficou só na lembrança. Apesar de sempre ter sido desfrutada pela população, a lagoa ficava localizada em uma propriedade particular, na beira da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, na zona rural de Aracatuba. Para o Wilson, que frequenta o local há décadas, a dor de ver o local seco é o mesmo de perder alguém querido. Aqui era, bem dizer, o piscinal. Você entendeu? Aqui era lotado. Se você chegasse aqui 3, 4 horas, você não pegava lugar de estacionar carro. Daqui é igual, perdeu um antes de querido, né, irmão? Fica só a lembrança e a saudade da 3X, né? A abundância de peixes e a segurança que a lagoa oferecia aos frequentadores eram razões suficientes para transformar o local em uma verdadeira prainha típica do interior. Chegava aqui e parecia uma praia que nem o Guarujá. Muita gente pescando, se divertindo e hoje é isso que nós estamos vendo aí. Acabou a alegria. Esse especialista explica que apesar da lagoa ser artificial, ela poderia ter sido preservada com vegetação ciliar, que traria vários benefícios ambientais. Essa lagoa, ela é devido a uma olaria que existia. A gente teve um processo de retirada de argila nesse local há mais de 50 anos. Então, depois que atinge o lençol freático, não é mais interessante que seja utilizada a exploração desse local. Daí essa água começa a minar, você tem água da chuva sendo depositada e daí você vai formando uma lagoa. Qual que é o problema aqui? Você não tem vegetação em volta, é aberto. Você não tem a proteção que a mata ciliar, que são as árvores em volta que formam uma proteção para que seja mantido. O dono da fazenda, onde ficava a lagoa, relata que a seca tem causado prejuízos enormes a ele e que a lagoa sempre foi uma espécie de cartão postal da propriedade. Ele explicou que chegou a estudar hotelaria para poder explorar de forma consciente o local, mas as alterações climáticas mudaram os planos. Aqui em volta de nós, aqui da fazenda, tem umas oito lagoas que já vêm secando há dois anos atrás. Essa aqui foi a última que aguentou. Nós temos um vizinho aqui, tem uma lagoa que é pasto, é mata e está seca. Pescadores e quem comercializa itens para pesca seguem esperançosos para ver a lagoa cheia de novo. Você deixa de vender por causa disso? Bastante, porque tem pessoas que não gostam de ir no rio. Elas preferem lagoa e a lagoa da 3X era muito procurada, porque lá tem um espacinho que a pessoa pode usar, embora seja um particular, mas da parte perto da rodovia pode usar. Então eles iam muito lá. Você tem expectativa de que ela encha de novo? Eu acredito que se começar a chover bem, vai voltar, se Deus quiser. Agora é esperar uma estação chuvosa para que isso daqui comece a encher novamente e poder ter vida. Essas lagoas artificiais, elas têm benefícios para a sociedade. É o que todos nós esperamos, né? Que a chuva venha e que possa fazer a lagoa 3X renascer novamente. E aí Obrigado.